Oi, pessoal! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom! Olha que gostoso, gente! Com o celular novo! Tô me sentindo a Isadora Regina! Vocês estão? Mais ou menos! Ah, e se eu vim mostrar hoje pra vocês as coisas que eu comprei! Não que seja assim... Nossa, como o Fubá comprou as coisas caras, bonitas! Mas é as coisas que eu comprei que tava precisando aqui pra minha casa! Eu levei uma listinha! Levei uma metade da lista e eu trouxe pra trás, porque é as coisas assim que estavam mais baratas, tá vendo? Vocês vão adorar! Mas antes de ver, se inscreva! Fubá, não seja coração pelu! Não faça isso comigo de você não se inscrever! Olha, chega até... quase pingar uma lágrima! Se inscreva! Não faça feiura pra mim! Eu não gosto! Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube entender que vocês gostam desses vídeos! Aperte o sininho também pro YouTube tá avisando vocês quando tem vídeo novo, Fubá! E vou deixar vocês especular as coisas que eu comprei agora! Primeiro de tudo que eu comprei, foi esse daqui que eu achei louco de interessante, Fubá! Deixa eu tirar esse negócio aqui! Ai, que delícia! Arranca prástico, né? Ele é de pôr o rolo de papel toalha aqui, Fubá! Daí você faz assim, ó! Vou mostrar pra vocês! E o pior de tudo que esse daqui ainda, quer ver? Olha aqui, ó! Caiu na água, Fubá, do céu! Coloquei lá no sol pra poder voltar ao normal! Ficou meio engrovinhado? Ficou! Mas pobre se vira, né? Não podia perder um negócio desse! Então, ó, Fubá! Voltando! Você põe aqui, daí você pega a linguinha do rolo e você põe nesse buraco aqui, ó! E puxa! Põe, mas só fazendo assim, Fubá! Olha que chique! E aqui vem com dois negocinhos de grude pra poder pendurar, porque aqui em casa eu não posso tá furando a parede, que os donos não querem que furem! Porque se vocês permitissem, querida, a parede da cozinha já tava que nem tábua de pirulito, só furo! Esse eu vou colocar aqui, ó, perto do galinho, na verdade tem que lember aqui, né? Mas como assim é época de pandemia, vou pegar uma água aqui na torneira, ó, boiei a mão e vou passar! Mas se não fosse as épocas, eu teria lembido que nem faca aqui! Vamos colocar ela aqui, Fubá! Ai, que belezinha! Olha lá! Só puxar! Dá até vontade de sujar as coisas só pra poder puxar um pedaço! Ai, a gente vê que a gente tá ficando velho quando a gente começa a se interessar por utensílio da casa, né? Começa num garfo, numa faca, numa cuiré... A hora que você vê, você tá comprando até porta guardando atos do papel! É o caminho sem volta, Fubá! Comprei esse daqui também, Fubá! Ai, mais prático pra nós tirar! A gente tirar aqui junto com vocês! A sorte que eu tô unhudo, também minha unha tá um tatu, né? Parece uma foice! Ai, que delícia! Esse daqui, Fubá, a gente põe detergente aqui dentro, e daí você pega esse negócio que veio junto, você tampa ele assim, pra não pular bicho no detergente, assim, uma beronha, uma barata, um mosquitinho daquele que fica embuda de cachorro, que esses daí são tristes, né? Aí depois que você põe detergente, você deixa lá em cima da pista, faz assim, ó, que vai sair no detergente. E depois a buchinha, você põe aqui dentro também. Eu vi um lá que era a coisa mais linda do mundo, que o negocinho de escorrer aqui, vinha com dois ganchinhos, era de pendurar assim, mas na hora que eu vi o preço, voltei pra trás que nem Michael Jackson. Então eu falei, aí vou levar esse mais magrelinho mesmo, que faz a mesma coisa. Ai, já vou até colocar o detergente aqui. Olha que negócio que eu tava usando, gente do céu! Quero pinchar lá na rua, colocar o resto do detergente que eu tenho aqui, só não vou colocar mais, porque eu tenho que comprar um vidro novo. Deixa eu misturar com um pouco de água, que é pra render, né? Que detergente eu não caio do céu, né, fubá? Pobre se vira. Ó, vou fechar ele aqui então. Já vou guardar minha bucha aqui dentro. Ai, que belezinha, fubá! Ninguém diz! Adorei! Quando eu tava passando na rua, fubá, eu ganhei uma camiseta. A mulher da loja me chamou e falou, fubá do céu! Nós somos sua fã! Daí eu falei assim, ai, obrigado! Daí ela falou assim, eu quero dar um presente. Aí eu falei, não imagina! Mas dentro da cabeça tava falando assim, dede, dede, insista! Não, mentira! Então tava assim. Daí ela mandou eu escolher, eu escolher essa daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, ninguém diz! A turma vai achar que eu sou filho do prefeito aqui na cidade. Adorei ela! Não vejo a hora de pôr no couro, já! Muito obrigado por vocês terem dado a camiseta pra mim. Sem falar que deram só o gadinho me comer também, né? Eu tava com vergonha, mas na hora que eu vi já tava comendo. Como quem não quer nada. Peguei esse negócio aqui também, fubá! Deixa eu abrir aqui e mostrar pra vocês. Ele é de pôr a toaia no banheiro, porque no meu banheiro não tem lugar de pôr toaia. Esses dias que eu tô aqui, eu tô colocando a toaia no trinco da porta. Mas daí esses dias eu tava bem tomando banho, quando eu penso que não, vira as costas. A boneca da toaia tava até assim no chão, olhando pra cima. Tudo imundida de água. Sorte que eu moro sozinho, né? Daí eu saí no frio, aí aquele frio gelado me arrepiava tudo. Minha pele ficou que nem coxa de frango que vende no mercado. De frio, pra pegar outra toaia. Mas peguei. E aqui, ó, é ferro, né? Olha qual foi a vituração do meu dedo. E esse coisa diz que é fortíssimo. A hora que ele gruda na parede, não sai nem por um trovão. Pode o galo cantar. A moça disse, né? Eu falei isso, a minha toaia caiu no chão, moça do céu. Eu vou cortar aqui, ó. Pode cortar, fubá. Então eu vou colocar isso aqui no meu banheiro também. Quem tem que tomar banho naquele banheiro sou eu, né? Não é a boneca da toaia. Vou colocar aqui, então. Deixa eu moiar aqui os negócios. Vai só grudar na parede. Aí puxar aqui, ó. Vamos ver se banho tá a toaia. Olha lá, fubá do céu. Quero ver a boneca pular no chão agora. Peguei esse espregador de roupa também, fubá. Porque eu comprei de praça pro outro dia. Mas aí não vale uma paçoca na chuva. Você põe na roupa assim, parece que eles tão segurando a roupa com nojo. Até a carinha desse exército. A hora que você vira as costas, o produtor faz assim, ó. Aí o produtor foi lazare... Eu falei, não. Eu vou comprar esse espregador de roupa de madeira. Esses daqui que são bons. Eles podem estar até torta assim, ó. Mas aí segura a roupa. Vou colocar o pregador aqui no lugar dele. Não vou pendurar um por um agora, fubá. Eu vou deixar ele aqui na lavanderia. E é isso que trata de prender a minha roupa, né? Como eu falei, de prástico a gente coloca aqui. A hora que você vira as costas, os bonecos sortam a roupa. Daí você vai olhar e sai da egípcia, né? Como não tá sabendo de nada. A água já tá cara. E a gente já tem preguiça de ficar lavando. Daí a gente vai ter que lavar duas vezes. Porque o boneco, com o serviço dele, segura a roupa, não segura. Peguei um perfume também, fubá. A moça deu até umas amostrinhas pra mim, ó. Eu não sei o que ela quis dizer com isso, ó. Juventude dos cabelos brancos, tigir. Mas eu trouxe como quem não quer nada, fubá do céu. É presente, cavalo dado, não se olha os dentes, né? Eu já tenho os fios brancos, vou passar só nele. E deu também... Ai, é um perfuminho daqueles pititicos, fubá. É pra hora do desespero, sabe? Você põe esse daqui numa carteira, no bolso, numa bolsinha, na bolsa. Da hora que você dá uma disfarçada assim, ó. Você vê que a Suzana tá gritando debaixo do seu braço. Suzana gritando quer dizer quando tá fedendo. Da hora que você vê que a Suzana tá gritando, fubá. Daí você pega o pititico, como quem não quer nada. Olha pra lá, olha pra cá e... Já passa o fedor. Daí fica com cheiro de suvaqueira com flores. E daí eu peguei esse perfume lá também, fubá. E eu cheguei na loja, eu fui sincero. Vou ser sincera com vocês também. Falei pra moça assim, moça. Eu quero o perfume mais barato que você tiver. Ela fez até nariz de bezerro. Eu pra mim fiz assim, nossa. Daí ela conheceu, oi fubá. Daí ela já viu do que se tratava, né? Calango, velho, escalango de longe. Daí ela foi mostrando o perfume barato. Falei, moça do céu, mais barato. Gente, eu trouxe o perfume mais barato que tinha na loja. Porque eu tava precisando de um perfume pra passar no dia a dia. Porque eu vou andando na rua, por exemplo. Cês encontram eu, cês querem me dar um abraço. Quer vir conversar comigo? Como que eu vou tá fedendo? Vão de dedo, vão de perna. Vão de perna, oi? Sovaco, essas coisas. Não posso, tem que passar pelo meu perfuminho. Que é um absurdo, né? Hoje em dia até pra não feder a gente tem que gastar. A mãe falou que na época dela era no limão galego. Peguei também um sabonete líquido, Fubá. Porque eu vi lá na casa da mãe, no banheiro dela um sabonete líquido. Eu não aceitei que eu não tinha o meu. Esse é de bambu. Eu falei, já que eu coloquei bambu na minha sala, vou colocar o cheiro de bambu no quarto. Que é pra ver se combina, né? No quarto, não, no banheiro. Imagine. Você acaba de fazer o número dois, aperta e descarga e pincha o bambu aqui. Tem que ter o cheiro de bambu com bosque, né? Pra outra coisa. Peguei uns T também, né, Fubá. Agora que tem luz atrás, tem luz do lado. E tem mais as coisas lá na cozinha. Eu precisei de um T. Tomara que funcione. Cheguei moço do céu. Eu não quero daqueles T que a gente coloca assim e ficar frouxo, não. Eu quero que fique firminho. Peguei uma fitinha dessa de dupla face, que é pra poder grudar atrás de vocês aqui, Fubá, nessa parede, que vocês não estão vendo agora. Vou colocar o pano verde pra fazer aquele cenário, tipo assim, pra dizer, né? Eu tô em outro lugar e tem que pôr o pano verde. Então eu vou ter que grudar com essa fita aqui, porque como eu falei pra vocês, não posso tá furando a parede. Porque a outra casa, quando eu saí, Fubá, a parede tava parecendo grelhas de churrasqueira. Era só fura, assim, ó. Mesma coisa que eu comei aí da beia. Quando eu cheguei, já tinha furo também. Peguei esse daqui, Fubá, que eu achei bonitinho pra colocar a minha chave. Já vou grudar lá também. Só tirar o véuzinho daqui, ó, que tem um grude, vai ficar certinho. Olha que bonitinho. Agora eu vou grudar mais dois. E é só guardar a chave agora, Fubá. Olha que belezinha. Quando chegar aquela vizinha fofoqueira na sua casa, você fala pra ela deixar a língua guardada aqui também. Não, dê pensada. Eu vou contar uma notícia que você queira saber. Você fala pra ela pôr a língua na boca de novo. Que nós somos desse, né? Nós gostamos de falar mais do sofoqueiro, mas nós gostamos de uma notícia também. Que faz parte da vida da Gê. Não que nós seja de falar. E peguei também, Fubá, essa lixeirinha pra minha cozinha, porque eu não tenho lixo. Ai, prástico. Vamos tirar prástico. Ai, que delícia. Eu achei bonita porque ela é preta, com dourado da cor do meu armário. Daí você põe a patinha aqui, ó. Ela abre a boca. Tira a patinha, ela fecha a boca. Eu adorei isso. Aí não precisa de gente estar pegando no lixo essas coisas, né? Olha que situação essa sacolinha temerosa de feio. Então eu já vou pegar o lixinho, já vou pôr a sacolinha aqui, ó. E vai ficar aqui, ó. Tcharam! Só põe a patinha. Ai, que chique, gente do céu. Ai, tão bonita que dá até vontade de pendurar na parede. Gente, olha o que a mãe aprontou. Mostre. Mostre, eu não mandei, não. Não ia jogar a minha cor pra boneca. Não foi eu, não. Não, eu ia contar pra senhora o que acontecia aí, se fizesse isso. Mostre. Olha, escondeu ainda. Olha, gente do céu. A garrafinha, a mãe colocou dentro do freezer. Mas tá geladinha, mãe, foi agora. Não, mas de amanhã, porque tava com uma cheia de geladinha. Ai, mãe do céu. Olha lá. Na hora que eu fui contar pra ela, que se colocasse dentro do freezer, ela gelava e estufava, a mãe começou a dar risada. Porque ela já tinha colocado faz horas. Partiu a garrafinha. Como que é? Você acabou de falar, põe no freezer e fica geladinho. Nossa, mãe, eu não falei desse jeito. Então eu ia contar pra senhora que se colocasse no freezer, ela estufava. Põe no freezer e fica geladinha. Já ouviu geladinho? Mas não durou um dia a garrafa. Olha, quem é criado nessas garrafas de iogurte, não adianta dar a garrafa do... Quem você tá fechando o zóio? A turma tá pensando no jeito. Não adianta fechar o zóio? A turma tá vendo, senhora? Quem é criada na garrafa do iogurte, não adianta dar uma garrafa da mãe chique. Sim, vou pegar lá. De ação mesmo, mãe do céu. A mulher da loja, eu não escolhi. Olha o tamanho da Greta que abriu na garrafa da mãe. Já achou que ia estrear a garrafinha hoje na caminhada? E essas coisas que eu comprei lá, gente. Queria ter comprado muito mais coisa, mas eu fui no mais barato do que tava na promoção. As outras coisas a gente vai levando com a barriga, não é verdade? Porque pobre se vira, né, fubá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham matado a curiosidade, eu espero que vocês tenham se divertido. Eu espero do fundo do meu coração, gente, que cada dia vocês sorriam mais. Todo dia eu ajoelho ali perto do meu Jesus, rezo pra que eu tenha inspiração pra fazer essa ideia exata. Que daí eu fico feliz também. Pra eu me mostrar os quatro dentes da frente pra mim. Bora, sua vizinha, fubá. Traga ela pro canal. Converta ela. Basta a palma lá e fala assim, se inscreva no canal do fubá. Se ela não quiser se inscrever, você pode escrever ela à força, por minha conta. Aqui do lado tem dois vídeos assistindo. Assista um dos dois. Muito obrigado por vir assistir até aqui. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.